Aquário de quíngue, legal, bacana, o cara vai colocar um peixe novo, né? Pra quem não sabe, quíngue é o famoso peixe dourado, o aquário tá fora de padrão, o aquário com fundo para ciclismo africano, ele tá soltando um peixe ali, vamos olhar. É uma raia. Não tem nada a ver a raia com quíngue. E não é uma raia qualquer, é uma imantura. Tchau, praia! Esse é o maior peixe do mundo. Olha, eu vou mostrar um exemplar jovem pra vocês aqui, ó. Um jovem exemplar. O peixe vai ficar muito grande, é o maior peixe do mundo. Cara, vamos rever esse aquário, gente, com calma agora. Fundo, cara, só rocha. Tem uma fariel ali já, já tem uma outra raia. Tudo bem, a gente sabe que dá pra ter rocha, mas precisa de substrato. Principalmente pra uma raia que o filhote já é esse bicho enorme que tá entrando aí. A gente sabe que isso não vai dar certo. Esse é aquele tipo de montagem, pra dar like, curtida na internet, porque quem montou isso aí sabe que tá fazendo besteira. Até porque pra conseguir, olha isso, exemplar jovem. Cara, não funciona. Esse tipo de coisa denigra o aquarismo jumbo. É muito ruim. E eu quero falar com você a seguinte coisa. Olha, quíngue é um peixinho legal pra quem gosta. Um peixe, porra, bacana. Com várias... Podia deixar o quínguezinho ali? Pra quê que vai inventar? Pra quê que vai fazer uma lambança dessa, meu irmão? Deixa o aquarismo jumbo prosseguir em paz. Não queima nosso peixe. Vamos pra cima. Vamos fazer o negócio certo. Pô. 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 Pô.